Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves e hoje viemos com mais um tema do nosso projetinho mini festa. O tema como vocês já viram é sobre o Homem-Aranha, aí vocês vão falar, Thaisa, mas esse tema não estava lá na nossa lista que você falou dos top 10, se você ainda não viu, vou colocar o cardzinho para você ir lá ver, explicando sobre esse nosso projetinho e sobre os temas que eu vou vir falando, como foi escolhido esses temas. Mas eu falei também que a gente traria o que? Temas extras e esse é um tema extra porque foi o aniversário do filho de uma amiga minha, que vocês já vem acompanhando desde o chá de bebê dele, que é o Anthony, já teve o chá de bebê dele, já teve batizado, festinha de um ano, dois e agora ele fez três aninhos agora no dia primeiro de maio e o tema escolhido foi Homem-Aranha. Sim, ele escolheu esse tema lindo. Gente, eu amo o Homem-Aranha, é um tema maravilhoso, é um sucesso entre os meninos e entre as meninas também, eu amo esse tema de super-heróis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram os personalizados que eu fiz, eu vou mostrar, foram pouquíssimos personalizados, 10 unidades que eu fiz e também vou deixar o passo a passo do painel que eu fiz para a festinha dele, que ficou linda, é fácil de fazer e um charme, dica para vários temas, é só você trocar os elementos, as imagens. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, as cores que a gente mais usa é o que? O preto, o azul e o vermelho, que são as cores aí que tá na roupa do Homem-Aranha, mas é claro que você pode optar em colocar outras coisas, muitas mamães colocam o que? O amarelo para dar aquele destaque e também o dourado. Na decoração não se esqueça do que? Usar muitas teias, tem lojas de festa que já vendem aquelas teias de aranha, simbolizando teias de aranha, colocar muitas aranhas, tanto nos personalizados como na decoração e também muitos prédios, que aí os prédios você deixa aí por conta dos personalizados ou até em peças de decoração, né? Pega uma caixa de papelão aí, caixa de sapato, qualquer caixa que você tem em casa, encapa, dá para você fazer um prédio. Se for uma caixa grande, dá para você encapar e usar ele até como um mini móvel. Nós fizemos assim o ano passado, no aniversário do meu afilhado e ficou lindo, fica um mini móvel bem legal. Você pega aí um papel de presente bacana, folhas grandes, encapa, depois faz as janelinhas. Tem um mini móvel aí bacana, mas se você quer um cantinho menor, pega uma caixa de sapato, encapa, faz um prédio menorzinho, dá até para usar como suporte aí para os personalizados. Aproveite também se o seu filho tiver o quê? Seu filho ou sua filha, né? Se tiver aí os bonecos, né, do Homem-Aranha, aproveite para colocar na decoração que traz um charme todo especial e fica lindo, né? Usar os brinquedos da criançada na decoração, traz aquela coisa afetiva da festa e aí a gente já o quê? Já aproveita o que tem em casa para deixar a festinha ainda mais linda. Ah, Thaisa, meu filho, não tem os bonecos. Tem impressora em casa ou tem alguma revista aí que tem a imagem do Homem-Aranha? Recorta ela, coloca num papelão, sim, coloca no papelão e faz um display para colocar aí na sua mesa, fica bem legal, tá? E aproveite tudo que você tem em casa, as bolsas da cozinha, móveis que você tem em casa, sempre eu falo para vocês, aproveite, veja com outros olhos todas as coisas que você tem em casa para deixar a sua festa, seu hashtag só um bolinho super especial, tá bom? Então vamos lá, vou virar a câmera para vocês verem como é que ficou os personalizados que eu fiz para o aniversário dele, eu fiz três modelinhos, tá? Mas lembrando que temos uma playlist especial nesse tema de Homem-Aranha aqui no canal, tá? Fiquem com Deus. Ah, e depois tem o quê? O passo a passo do painel que, lembrando, fiz no tema do Homem-Aranha, mas é só adaptar as imagens e fazer aí no seu tema. E não se esqueça de nos acompanhar o quê? Lá no Instagram para saber de todas as novidades que acontecem por aqui, tá bom? Simbora ver! Esse aqui, gente, são potinhos, sabe? Potinhos descartáveis, ó, aqueles de plástico, a gente compra pacotinhos com 10 unidades e aqui, ó, coloquei um pedaço de papel, esse aqui é até um color plus escuro e aqui eu coloquei a imagem do Homem-Aranha, né? Esse aqui eu usei o color plus que era um pedacinho só que eu tinha aí, deu pra mim fazer as quatro caixinhas, se você poderia também colocar uma fita aqui ao redor, mas eu achei que assim ficou bem charmoso, bem simples, mas bem legal. Aqui são aqueles tubinhos de chocolate, ó, passei esse papel, isso aqui é um papel como se fosse um sulfite, um chamex reciclável, ele é bem molinho, né? Eu tenho aí várias cores que uma amiga minha me deu e eu tô utilizando, ó, tampei aqui em cima, passei uma linha de crochê, ó, pra dizer como se fosse a teia da aranha, coloquei a aranha aqui, ó, o Homem-Aranha também, ó, eu acho que ficou bem legal as janelinhas, e essa aqui é umas garrafinhas que eu passei o barbante ao redor, colei a aranha e também esse número 3 que eu comprei outro dia nessas lojas a partir de 1999, um pacotinho com vários números, ó, aí coloquei o número 3 e ficou assim essas fofuras de personalizados aí no tema Homem-Aranha. Tchau. 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 Vamos aprender a fazer um painel pras suas festinhas aí, pras suas minifestas, de forma fácil, rápida e super econômica. E, ó, o resultado fica lindo, 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 né, gente? Eu amo esse tipo de painel feito assim como quadrinhos, eu acho que fica lindo, lindo, lindo. Tô fazendo no tema do Homem-Aranha, mas é só trocar os elementos, colocar aí os elementos que lembrem o seu tema, né? Às vezes você tá no Mickey, Princesa Sofia, Mundo Bita, coloque elementos que lembrem aí o seu tema e faz esses quadrinhos, ó, bem facinho, então bora lá aprender como é que faz. Então, você vai na internet, coloca lá a imagem, né, eu coloco, por exemplo, rosto Homem-Aranha em PNG. Aparece várias imagens, eu escolho a que eu mais gosto, você vai escolher e vai imprimir, né, no seu papel favorito. Aqui eu utilizei um offset 180 gramas, mas se você quer deixar mais econômico o painel e vai ficar lindo também, pode usar aquele papel sulfite, né, aquele shamex que a gente sempre utiliza pra imprimir as nossas contas, as nossas coisas, né? Então, ó, imprimiu, aí você vai pegar o quê? Cortar tiras de papelão, sim, pega uma caixa de papelão velha que tem por aí que você vai jogar no lixo, corta tiras e aí você vai, ó, colar aqui atrás, ó, eu colei três, um em cada ponta, ó, e um mais no meio com cola quente mesmo. Depois, esse daqui, ó, eu imprimi na folha tamanho A4 e depois eu cortei em pedacinho do lado. Aqui desse lado, das laterais, eu cortei meio centímetro e embaixo e em cima eu cortei um centímetro, só pra ficar um pouquinho menor, porque eu quero que fique uma moldura, né? Então, peguei o papel colorido, isso aqui parece um sulfite mesmo, papel reciclável, sabe? Um chamex reciclável, que eu ganhei de uma amiga, e veio vários coloridos, eu tô sempre utilizando. Ele é bem fininho, ele é como se fosse um chamex mesmo. E aí você vai, ó, colar por cima. Aí vocês lembram que eu falei que eu cortei um pedacinho de cada lado? É pra poder ficar essa margem aqui, como se fosse uma moldura. Uma moldura, né? Então, é só colar. E está prontinho, né, o nosso quadro. Olha que lindo, o nosso painel feito de quadrinhos, fica muito lindo, né? Então, aqui eu coloquei o rostinho, o nome aranha. Aqui eu fiz a mão, ó, coloquei o nome do aniversariante. Peguei o mesmo papel branco, desenhei isso aqui à mão, coloquei o nome dele, ó. Olha que lindo. Aqui, a aranha, e aqui, a idade do aniversariante. E olha como que fica charmoso, gente. Fica lindo. Depois é só colocar na parede com fita crepe, ela gruda bem. Então, é só escolher os elementos que lembrem aí o tema que você está fazendo e fazer essas lindezas. Fica um charme, né? Então, bem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal. Se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho